Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera, esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, esse mapa aqui é um orb, beleza? Então pra ganhar o item galera, você vai ter que finalizar o orb, beleza? Você vai ter que até o final do orb lá, beleza? E você vai ter que ficar duas horas, tá vendo? Fique no mapa por duas horas, beleza? E finalize o orb, não pode sair porque reseta as horas, galera, pelo menos era assim antes, Então deve ser assim agora também, se você sair, reseta as horas Então, você vai ter que finalizar aqui o orb, galera, não sei se é difícil porque eu só joguei até aqui, eu passei umas duas fases, beleza? O pessoal falou que é difícil esse orb que jogou aí, ele é bem difícil, ele dá uns sustos também, galera Então é isso galera, você vai ter que fazer o que? Finalizar aqui o orb, finalizou o orb, aguarda duas horas lá, parece que ele vai estar lá no final O pessoal falou que o item está lá no final para resgatar Quem pegou aí, falou aí, fica lá no final, você vai ter que chegar lá e ficar lá aguardando, dá duas horas Deu duas horas? Aí você vai estar ganhando o item, beleza? Se você for um dos primeiros mil também, né galera? Não adianta você chegar lá e você já não for um dos primeiros mil Então galera, antes de entrar, clica no link do item para ver quantas cópias tem E vale a pena vocês tentarem entrar no mapa para tentar pegá-la, tá vendo galera? Dá um susto, a sorte que está mutado Olha lá Então é isso galera, vou estar deixando o link do item e o link do mapa na descrição do vídeo Agora vale a pena galera, porque o item acabou de sair e tem muita cópia, beleza? Mas se você vir depois aí, que o vídeo já saiu já tem um tempo, ou um dia ou dois Clica no link e olha para ver se tem cópia, beleza? Eu vejo muita gente falando, nem tem no jogo lá, joguei e não ganhei Mas aí já passou galera, tem que ver quantas cópias tem, beleza? Qual a explicação para quem é novo com esses negócios de limited e não conhece muito, beleza? Então é isso galera, vou estar deixando o link do item, link do mapa na descrição do vídeo Para quem quiser tentar ganhar o item, certo galera? Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal Até a próxima, fui adiós e tchau! Tchau